Olá gente, bom dia, tudo bem? Hoje temos um texto que foi escolhido pela nossa amiga Edna Domingo, que escreve lá do Canadá, que está ali em Provérbios capítulo 31, versos 10 a 12, 26 a 28, que fala sobre a mulher virtuosa. E aí vem o texto dizendo, quem achará essa mulher virtuosa? O seu valor muito excede de finas joias, o coração seu marido confia nela, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua, cuida do bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça, seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada e seu marido a louva. Por que ela escolheu esse texto? Porque ela diz que esse texto descreve exatamente a mãe dela. A mãe casou-se durante a Segunda Guerra Mundial, aos 30 anos de idade, ela já tinha sete filhos e a Edna era a terceira mais velha. O pai da Edna trabalhava sempre longe de casa e vinha visitá-los a cada três meses. Agora, se ele estivesse fora do país, essa visita aconteceria apenas uma vez por ano. Bom, por ser filha única, a mãe da Edna também cuidava dos avós da Edna, ou seja, no caso, dos pais da mãe da Edna. E crescer assim em um lindo vilarejo rural influenciou muito os valores que a Edna adquiriu para a sua vida e ela desenvolveu uma fé em Deus muito especial. Ela diz que eles não precisavam de transporte, caminhavam para onde eles queriam naquela localidade. Na terceira série, numa certa manhã, a professora disse o seguinte, peguem seus livros e comecem a ler o capítulo 3, enquanto vão conversar com outra professora sobre suas competições de leitura. E a Edna obedeceu. Mas alguns minutos depois de ela ter saído, uma aluna começou a conversar. E ela ficou incomodada, né? E pediu que ela, aquela amiga, parasse de conversar e que se sentasse para ler. Mas ela ficou cada vez mais inconveniente com todo mundo. A ideia da desobediência era uma coisa que irritava o coração da Edna. Então, lá o que ela fez? Ela pegou o livro que ela estava lendo e bateu na cabeça daquela menina. Gente, virou uma comoção, né? A professora logo voltou para a sala de aula e perguntou, mas o que aconteceu por aqui? A Edna contou o que tinha feito. Ela não podia fazer outra coisa além de saber fazer o quê? Enviar a Edna para casa. A Edna chorava enquanto caminhava, sentindo-se como se jamais pudesse voltar para a escola no dia seguinte. Mas assim que ela se aproximou de casa, sua mãe veio correndo para ver o que estava acontecendo, né? Aí ela disse o que havia acontecido e, sem dizer nada, a mãe da Edna apenas pegou ela pela mão e a levou de volta para a escola. Aí a mãe conversou com a professora e, em resultado, foi permitido que ela voltasse para a sala de aula. Ela disse que até hoje ela agradece a Deus pela mãe dela, que hoje tem 88, 89 anos de idade. O exemplo dessa mulher fez com que a Edna desenvolvesse muitas virtudes cristãs, mas, sobretudo, um espírito humilde que a mudou, a moldou para ser o que ela é hoje. A mãe da Edna sempre dizia assim, olha, confie no Senhor. Quando as pessoas falarem mal de você, lembre-se sempre de que é o Senhor que vê a sua tristeza, vê a sua lágrima e todos os desafios que você enfrenta. E Ele é por você. Então, com esta herança, ela considera que a mãe dela é uma mulher abençoada. E ela diz, bendito seja o nome do Senhor por todas as mães que Ele concede, né? E mães que têm essa virtude de força, de sabedoria, para não somente cuidar, mas formar, moldar e ensinar as mentes infantis a serem pessoas que sejam pessoas com caráter e que aprendam a amar e a viver para Deus. Que você possa ser um pai sábio e uma mãe sábia. Um ótimo dia. Até amanhã.